O que são equações lineares? Nós temos d de y em função a t, mais uma função que depende de t, y, c é igual, portanto, a q de t, simplesmente q de t. Esta equação, desta forma, toda equação desta forma, é chamada de equações lineares. Para resolvermos estas equações lineares, é importante definirmos uma função auxiliar que torna integrável esta nossa equação, não é? É diferencial. E aí, toda a função com estas características de tornar integrável uma equação diferencial, é chamada de fator integrante. Vou definir este fator integrante como sendo o de t, não é? É o fator integrante, tá? Ele que é o cara, não é? Que vai tornar integrável esta minha equação diferencial linear. Agora, vou fazer aqui alguns arranjos para obter, então, o meu fator integrante, tá? Eu assumo que o meu fator integrante, não é? Portanto, multiplico este fator integrante por o de t, este de t que é, portanto, a minha solução pretendida, não é? E acho a derivada em função a t deste produto. Aplico a regra de cadeia para achar a derivada deste produto. O que eu terei? Teria a derivada da primeira expressão, do fator integrante, vezes y de t, mais, portanto, a derivada de y de t, vezes o fator integrante, tá? A ideia é que esta igualdade, esta derivada do produto, portanto, seja igual ao produto, portanto, de uma função f de t, vezes f de t. Na realidade, o que eu quero obter é uma correspondência, portanto, entre o fator integrante e esta equação diferencial inicial. O que é que eu faço? Nós derivo, ou seja, divido toda a expressão pelo fator integrante, o de t, e obtenho o de t sobre o de t, não é? Y de t, mais, se eu dividir o de t por o de t, vai dar 1, então fica simplesmente y de t, e será igual à função f de t. Se observarmos bem, esta equação diferencial, já tem uma correspondência com a minha equação diferencial inicial. Então, o que é que eu terei? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho y linha de t, que é o meu d de y sobre d de t. f de t é o meu d de t, e, portanto, o meu p de t, neste caso, vai ser igual a esta expressão, porque o y não varia. Então, o que eu faço? Parto, então, para o cálculo do meu fator integrante. Então, eu sei que o meu p de t será igual ao d de t sobre o u em t. Atenção que podemos observar a correspondência destas duas equações diferenciais, nós temos aqui esta expressão que multiplica y, mas é o nosso p de t. Então, eu parto diretamente para o cálculo deste meu, o d t a partir desta equação. O que é que eu faço? Não é, em termos aqui a derivada, não é? Eu vou falar assim, integro, tá? Abre a integral a ambos os membros, então, o que eu vou ter é que a integral p de t de t, que é igual ao integral de u linha de t sobre u de t, d de t. Atenção nesta integral. Olhemos no integral de uma função, que é a derivada dessa mesma função, dividido por ela mesma, não é? Se observarmos bem, o resultado desta integral é uma função conhecida, tá? Vamos lá recordar um pouquinho da derivada de l m de t. Como é que nós podemos derivar l m de t? Sim, a derivada de l m de t vai ser t a derivar sobre t. Então, se quisermos buscar a integral desta expressão, claramente que vamos ter o l m de t, tá? Então, o que é que nós teremos aqui? Teremos, portanto, a integral de p de t, d de t, que é igual ao logaritmo do m de u de t, não é? Mais, mais c, tá? Mais, mais c, tá? Atenção que eu tenho que assumir aqui, não é? Que o meu u de t é totalmente positivo, tá? O fator integral é positivo. E parto, então, para o cálculo, portanto, do meu u de t. Então, o que é que eu faço? Se eu quiser ir calcular o meu u de t, não é? Este meu c é uma constante, e essa constante não varia, tá? Ela tem diversos valores. Assumo também que este meu c seja igual a z, tá? Então, eu terei l m de u de t, será igual à integral p de t, d de t. Então, eu passo, né? Portanto, o logaritmo natural tem como base Euler. Então, eu terei u de t, será igual a Euler do integral de quem? De p de t, d de t, tá? Este, então, é o meu fator integrante, tá? Este é o meu fator integrante. Esta função com característica, não é? De permitir com que esta minha equação diferencial, não é? Linear, seja, portanto, integrado, tá? Então, depois de acharmos o fator integrante, não é? É importante, não é? Vou fazer aqui uma anotação, portanto. O biplico, o fator integrante, por toda a equação inicial, tá? Que é a minha equação inicial, ou seja, dI, por exemplo, d de t, mais p de t, mais p de t, y, igual a q de t, tá? Eu multiplico tudo isso pelo meu fator integrante. Então, vamos lá, vamos lá ver o que nós vamos obter. Então, sabemos muito bem, dI sobre d de t, mais p de t, y, será igual a q de t. Então, multiplico toda essa expressão pelo meu fator integrante. Integrante, o que eu obtero? Obtero, u de t, dI sobre d de t, mais u de t, p de t, y, será igual a q de t, u, u de t. Vamos lá saber o que é isso de u de t, p de t. Eu tenho o meu fator integrante, vou achar a derivada desse meu fator integrante em função a t, tá? O que é isso de derivada do fator integrante, tá? Eu terei, portanto, a derivada sobre d de t, de quem? Do meu e u de t, integral de p de t, d de t. Isto é que será, então, portanto, a derivada do meu fator integrante. O que é isso de derivada de e u de t, não é? Vai ser o expoente a derivar, então, vai ser praticamente a derivada deste integral, não é? E vai ser a derivada, portanto, deste integral, vezes ela mesma, tá? A derivada de e u de t é o expoente a derivar, vezes o próprio e u de t, tá? E u de t, integral de p de t, d de t. Atenção que o melhor presente é dar a derivada de uma integral, tá? Se quisermos derivar uma integral, é simples, é a função integrada. Então, o meu d de u sobre d de t, será igual a p de t, não é? Vezes e u de t. Atenção que o meu e u de expoente integral de p de t, d de t, é o meu u. Então, eu substituo simplesmente, então, fica u de t. Então, eu não tenho o meu p de t vezes u de t, aqui, não é? Eu não tenho o meu u de t vezes p de t, eu substituo d de u sobre d de t. Então, eu obtenho a seguinte expressão. Obterei u de t, d de y sobre d de t, mais, não é? Aqui, substituo d de u, não é? Sobre d de t, vezes y, que será igual a q de t, u de t. Porque, se olhamos bem nessa parte, a parte da esquerda, podemos observar, não é? Que esta soma, não é? Surgiu através da derivada de um produto. Não é? Podemos observar u, depois d de y sobre d de t, e aqui teremos d de u sobre d de t e y. Quer dizer que esta é a derivada do produto de que funções? Do fator integrante e a nossa função y, que é a nossa solução, suposta solução. Então, nós teremos a derivada, não é? Em função até de quem? Do fator integrante, vezes o nosso y. Se derivarmos isso, aplicarmos a regra de cadeia, vamos cair nessa soma deste produto. Então, substituímos esta soma destes dois produtos como sendo a derivada deste produto. Igualamos a quem? Aqui é d de t, u de t. A ideia é ir à procura do meu y, então eu isolo o y. Como é que isso fica? Ficarei com o y, portanto, vezes u de t, será igual, a derivada está aqui nesse mesmo, quando passar no outro mesmo, passar como integral. Então, teremos integral de q de t, u de t, d de t, do m, e agora posso, portanto, isolar o meu y. Então, isolando o meu y, o que é que eu terei? Deixa eu apagar esta parte, já temos uma única expressão. Terei y, será igual a 1 dividido pelo fator integrante, não é? Tudo isso é multiplicado pelo integral, de q de t, u de t, d de t, mais c, tá? Depois de eu achar a integral, eu associo, portanto, aquilo que é o meu, a minha constante de integração. Então, esta é a solução, tanto geral, portanto, das equações lineares, tá? O que é que nós fizemos inicialmente é simples. Primeiro, definimos uma função auxiliar. Esta função auxiliar nos permitiu, não é, que a equação, portanto, o diferencial dada, tornasse integrada. Depois de nós acharmos o fator integrante, multiplicamos toda a equação diferencial inicial pelo fator integrante, não é? E podemos, então, ir à procura do nosso y, tá? Y, que é a nossa solução pretendida, tá? Em seguida, veremos dois exemplos para, então, dar mais uma claridade daquilo que são as equações lineares. Então, nós temos aqui o exemplo número 1, não é? Temos aqui a nossa equação diferencial linear, em que nós temos o nosso P de x, não é? Já sempre associado ao y, e o nosso Q de x, de acordo com a definição da equação linear, tá? Nós temos aqui a equação linear, não é? Em que nós temos o nosso P de x, associado sempre ao nosso y, e o nosso Q de x no outro membro. Então, o primeiro passo é definirmos uma função, portanto, que torna integrada esta nossa equação diferencial. E esta equação, esta função, com estas características, é chamada de fator integrante, como nós já explicamos na aula teórica. Então, o que é que nós teremos aqui? Defino, rapidamente, o meu fator integrante, a nossa variável é Q de x, então, vou definir como o de x, será igual a L expoente de P de x, de de x, tá? Este é o meu fator integrante. Já sabemos que o nosso P de x é toda esta expressão, incluindo o seu sinal, tá? Então, terei 1 de x, que será igual a Euler, portanto, integral de menos 2 sobre x mais 1 de de x. Então, o meu fator integrante será igual a Euler, que eu expoente menos 2, posso retirar do integral, do sinal de integração, de de x, tá? E esta integral é trivial, nós já conhecemos a regra de integração, então, teremos menos 2 logaritmo do módulo de x mais 1. Quando nós tivermos a achar o fator integrante, não é necessário adicionarmos a constante de c, porque aqui nós estamos a supor que o nosso C, tá? Mais 6, nosso C é 0, tá? Suponhamos que esse nosso C é 0, então, não é necessário representarmos o nosso C, quando nós estamos a achar o fator integrante, tá? Guardamos o nosso C para o final, tá? Então, o que nós teremos aqui? Aqui, teremos o de x, que será igual a Euler, logaritmo, retiro o módulo, porque já sei que esta expressão estará ao quadrado, não é, vai, tem sempre dois sinais, não é necessário representar um módulo, e o que é que eu terei? Terei o meu, o de x, que será igual a x mais 1, expoente menos 2. Por quê? Porque eu tenho a base, é Euler, né? E o expoente Euler, então, simplifico a base com este Euler, tá? Na base desta equação exponencial. E tenho definido o meu fator integrante. Depois de definir o fator integrante, é muito simples. Devo multiplicar o fator integrante pela minha equação inicial. O que eu terei? Terei x mais 1, expoente menos 2, d de y sobre d de x, menos, vou trazer a informação da seguinte maneira, 2x mais 1, expoente 1, atenção, está no denominador, pode passar com expoente menos 1 no numerador, vezes x mais 1, menos 2, atenção que mantém a base, somos expoentes, então teria aqui menos 3, posso nos representar mais essa parte, certo? Certo. vezes y, será igual, portanto, se eu multiplicar isto, mantém a base, somos expoentes, terei x mais 1, tá? Mantém a base, soma os expoentes, multiplicação das duas potências com bases iguais e expoentes diferentes. Isso é a regra, tá? O que eu terei? Observa bem, esta soma destes dois produtos, esta soma, na realidade, o que é? É a derivada do produto, portanto, desta função, tá? Deste meu fator integrante, e o meu y, tá? É sempre, é sempre o termos aqui, na expressão que estiver ao lado da derivada, não é? e o meu y. Então, eu terei a derivada, em função a x, de quem? dx mais 1, expoente menos 2, vezes y. Se eu derivar isto, terei esta soma destes dois produtos, será igual a x mais 1. Então, isso implica, a derivada está nesse mesmo, vai passar como integral. x mais 1, expoente menos 2y, será igual, será igual a integral de x mais 1, deve, deve x, tá? Isso é simples, e acho direitamente, o que eu contei aqui? O meu y, será igual, não é? a x mais 1, ao quadrado, que multiplica, tá? Esta integral vai ser o quê? x ao quadrado sobre 2, mais x, mais c, tá? Esta vai ser, então, a minha solução, atenção que isso é c, tá? Vai ser a minha solução geral, desta minha equação, diferencial linear, tá? Tenho aqui o meu x, mais 1, tudo ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, sobre 2, mais x, mais c. Assim, resolvemos o exercício número 1. Vamos agora para o exercício número 2, que é a linha B. Então, o exercício da linha B, temos uma equação diferencial linear, fizemos a mesma coisa, a primeira coisa é, definir o fator integrante, sempre, sempre que nós tivermos, resolver uma equação linear, vamos definir sempre o fator integrante, e, de acordo com o conceito teórico, eu tenho uma função, uma, a, a nossa variável independente de x, então, o de x, será igual, a Euler integral de, p de x, não é? d de x, tá? Então, o que eu terei? Terei o meu u de x, será igual a Euler integral, atenção que o meu p de x, está sempre associado ao y, então, terei 1 menos 2x, não é? d de x, tá? E, o meu u de x, será igual, a Euler, atenção que eu tenho aqui, não é? essa integral é imediata, não é? x menos, x ao quadrado sobre 2, quando eu multiplicar com esses 2, automaticamente, elimina-se, tá? Este será o meu fator integral, tá? Já sabemos que não é necessário adicionarmos o C, porque o C é zero, então, temos o nosso fator integral, o de x igual a Euler, x menos x ao quadrado, e o que é que eu faço? Claro, tenho o meu fator integral, multiplico o fator integral, ela é a minha equação diferencial inicial, tá? Após acharmos o fator integral, devemos torná-la integral, como? Multiplicando o fator integral, por toda a minha equação diferencial inicial, obtenho a seguinte expressão, Euler, x menos x ao quadrado, vezes o meu y' mais 1 menos 2x, Euler expoente, x menos x ao quadrado, vezes y, isso é igual a x, Euler expoente menos x, atenção que eu tenho aqui, não é? produto, de duas potências, cujas bases são iguais, expoentes diferentes, mantém a base, faz o que nos expoentes? Temos que somar os expoentes, mais x, menos x ao quadrado, tá? São simétricas, né? O que é que eu tenho? Eu tenho aqui, soma de dois produtos, tá? Se observarmos bem, é aquilo que eu já expliquei, no exemplo, da linha A, temos aqui, soma, de dois produtos, é só observarmos bem, o fator integrante, não é? Se acharmos a derivada, entre o fator integrante, e y, vamos fazer uma expressão, igualmente a esta, então, isto aqui, é nada mais do que a derivada, não é? De quem? do fator integrante, não é? Vezes y, e isto será igual, a x, eu, de menos x ao, eu, de menos x ao quadrado, a derivada, está nesse mesmo, passa no outro mesmo, como integral, então, eu terei, terei, eu, despoente, x, menos x ao quadrado, vezes y, será igual, ao integral, de x, eu, de menos x ao quadrado, desde x, tá? Da sequência aqui por cima. Atenção que, esta minha integral imediata, é sobre a derivada, os poentes de Euler, vamos ter menos 2x, e aqui eu tenho x, o que eu faço? É simples, vou dizer que o meu, Euler, de x, menos x ao quadrado, vezes y, vai ser igual, não é? Coloco menos 2, e tiro menos 2, então, menos 1 sobre 2, é o dentro, expoente de menos x ao quadrado, mais c, tá? E o meu, y, será igual, será igual a quem? Será igual, a, Euler, tá? expoente de x ao quadrado, menos x, que multiplica, menos 1 meio, Euler, de menos x ao quadrado, mais c. E fica assim, perguntando por que, automaticamente, o senão mudou, fica atenção, que essa expressão, está aqui a multiplicar, passou a dividir, e quando eu tirar do denominador, passar como numerador, automaticamente, o sinal do expoente, não é varia, então, por isso, tem essa expressão. Atenção que não terminou aqui o exercício, este é um problema de valor inicial, vamos lá, de cá o x, depois de acharmos a solução, temos que substituir, o valor inicial, tá? Para acharmos, então, a solução particular, o meu x é 0, não é? Se o meu x é 0, o meu x é 2, substituo, então, terei 2, será igual, Euler expoente 0, menos 0, isso vai ser 0, eu respeito 0, é 1, não é? Aqui também, eu respeito 0, é 1, então, terei menos 1 meio, mais C, tá? Essa expressão passa por aqui, então, o meu C vai ser 2, mais 1 sobre 2, acho o denominador comum, não é? 2 aqui, vem 1, para ter Euler, teremos 5 sobre 2, 5 sobre 2 é o valor de C, e o que é que eu faço? Vou para substituir, então, terei o meu y, ser igual a Euler, de x ao quadrado, menos x, que multiplica, menos 1 sobre 2, Euler expõe, menos x ao quadrado, mais 5 sobre 2, esta é a minha solução, neste caso particular, da minha equação diferencial da linha B. Se gostou do vídeo, dê o seu like, este é o canal Artifícios Brutus, Juventude, isso é ciência, até mais! Tchau! Tchau!